O Paulo Otran era assim, ele tinha um magnetismo, ele tinha uma presença, uma extraordinária presença em cena, e era difícil você não olhar para aquele ator em cena. E Edpo Rey, então, era o papel exato para ele, é um dos personagens maiores da história do teatro. A primeira e única vez que Paulo Otran e Fernando Montenegro representaram juntos, então, os dois maiores ícones do teatro brasileiro só podem ser vistos nessa novela, A Guerra do Sexo. Ele era um amor de pessoa, não é porque morreu, não, mas realmente ele faz falta, porque é um senhor ator. O homem de La Mancha com ele era divino. E ele recitando o sonho impossível com a orquestra de fundo, e ele impede Dom Quixote. Muito bonito, muito, muito bonito. Mas aí eu fui lá, fui na cara de pau, disse, olha, é essa, a história é essa aqui, o roteiro aqui, é esse aqui. Ele disse, e aí ele pensou muito, porque eu não gosto, não, o teatro, a minha praia é o teatro. Mas, ele disse, tudo bem, eu faço filme, se você, se depois você fizer uma peça comigo. No cinema, participou de Terra em Trance, obra-prima de Glauber Rocha, filmada em grande parte aqui no Parque Laje do Rio de Janeiro. Na televisão, fez pouca coisa, mas participou de uma cena pastelão entre ele e a Fernanda Montenegro em Guerra do Sexo, que é simplesmente antológica. Mas, gente, foi no teatro que esse estupendo ator brilhou. E como brilhou? Interpretando alguns dos principais personagens da dramaturgia nacional e universal. Os 90 anos de nascimento de Paulo Autran é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Graças à televisão e ao cinema, a performance de um grande ator pode ser eternizada. No teatro, quem viu, viu, quem não viu, perdeu. Essa casa aqui atrás, na Praça Rui Barbosa, em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, era a casa de Otávio, o bimbo, personagem de Paulo Autran e de sua prima Charlot, papel de Fernanda Montenegro, na novela Guerra dos Sexos. Como foi gravada, podemos rir de suas cenas até hoje. Paulo Autran, em 60 anos de carreira, atuou em 90 peças. Fez Edipo Rei, Maifer Leide, Liberdade, Liberdade, O Avarento, sempre com muito sucesso. Fez pouco cinema, pouquíssima televisão. Ele achava que a televisão seria um fator a mais de alienação do povo brasileiro. Como era muito bem-morado e muito inteligente, ele dizia sempre o teatro é feito para o ator, o cinema é feito para o diretor e a televisão é feita para o patrocinador. A televisão é feita para o ator, o cinema é feita para o ator. A meu lado, uma pessoa muito especial. O grande novelista Silvio de Abreu, é isso? De Abreu, exatamente. Prazer enorme. Prazer meu estar aqui com você. Tudo bem? Certinho? Ô, Silvio, você teve a sorte, né? Isso de contar com o Paulo Latran em duas novelas, né? Duas e nós quase fizemos uma terceira. Ele não fez porque ele estava esperando o financiamento de uma peça. Uma peça de Shakespeare, que ele ia fazer em São Paulo. Não me lembro qual era. E quando saiu o financiamento, ele teve que fazer. Mas ele faria o personagem que o Cláudio Correio Castro fez em Deus nos Acuda. Que da mesma maneira que eu juntei ele com a Fernanda, que era uma coisa que nunca ninguém tinha feito, né? Eu também queria colocá-lo ao lado de Dersi Gonçalves. Foi difícil convencê-lo a fazer isso. Porque ele falava, e se ela cuspir na minha cara? Eu falava, não. Dersi não é louca, né? Ela é simplesmente divertida. Mas ele acabou concordando, mas aí não deu certo. Ele não fez. Mas quando eu fiz Guerra do Sexo, a maneira que eu tive de convencer tanto a ele quanto a Fernanda a toparem fazer foi, primeiro, nunca tinham trabalhado juntos. Segundo, primeiro, peguei a Fernanda, depois eu fui para ele. O serviu de um gancho, pô. Paulo Altran trabalhou no rádio, cinema, televisão e teatro. Participou de 12 filmes, 9 novelas e minisséries e mais de 80 montagens teatrais. Quando eu fiz Sassaricano, que foi a segunda vez que nós fizemos juntos, eu coloquei ao lado da Tônia, que eu sabia que ele estava louco para trabalhar com a Tônia em televisão, então também foi bem divertido. Ele tinha, eu calcei ele muito bem. Em Sassaricano ele tinha, ele era disputado pela Tônia Carreiro, Irene Ravache e Eva Vilma. Bibi Ferreira trabalhou com Paulo Altran em duas peças, Maifer Leide e O Homem de la Mancha. São dois musicais, Bibi, que você canta, eu sei. O Paulo Altran cantava? Na Broadway, quem fez O Homem de la Mancha, por exemplo, que ele também fez, foi Richard Kiley, que tinha um poseirão, era muito bonito. Já o Maifer Leide era o Rex Harrison, que realmente também não cantava. Mas o importante era a pessoa ter o ouvido apurado. E o Paulo Altran realmente tinha um ouvido, ele entrava dentro do tempo perfeito e recitava aquilo tudo dentro realmente das frases. Por que não podem os ingleses aprender a falar corretamente com bom sotaque inglês? Se o senhor pronunciasse como faz esta mulher, talvez flores vendesse também. Por favor, cavaleiro. Falando inglês, a nossa língua anota-se em seguida, que seu linguajar molesta e fere a nós, compatriotas. O mesmo idioma o povo inglês devia ter, porque não podem aprender. Tem outra coisa também, o Paulo Altran, não somente era um grande ator, primeiríssimo ator, fez o Maifer Leide maravilhosamente bem, era um grande amigo e um grande colega, com um grande defeito. Brincava com a gente em cena, era um horror. Ficávamos dois assim de perfil, ele fazia caretas do lado de cá, fazia assim. Uma coisa incrível, mas era muito divertido. Aderbal Freire Filho tem em comum com Paulo Altran o fato de ir muito ao teatro, de ver as peças e comentar no camarim. Quando foi que você conheceu o Paulo Altran, Aderbal? Olha, eu conheci o Paulo Altran pessoalmente quando ele fez Édipo Rei, a excursão de Édipo Rei. Quando o Édipo Rei passou na viagem que fazia pelo Brasil, por Fortaleza, minha cidade onde eu morava na época, eu fui ver, era um espetáculo dirigido pelo Flávio Rangel, um espetáculo que eu achei incrível, maravilhoso, e o Paulo assombroso, uma maravilha. Nessa época eu tinha um programa de rádio, eu era radialista e tinha alguns programas de rádio, de música e tal, e um que falava de cultura, de temas de cultura, e levei o Paulo Altran, foi no meu programa. E foi uma honra, eu estava diante de um ídolo, de um mito, no estúdio da rádio em Fortaleza, entrevistando o Paulo, que fazia Édipo Rei. O Paulo, além de ser versátil, como é que ele era em cena? Ele era mais paulotrando que os personagens? Olha, não, ele era um ator que encarnava os personagens, mas, digamos, a presença dele existia sempre. Isso, às vezes, é falado como um defeito, sei lá, daquele ator que é sempre ele. Ele não era sempre ele, mas ele era um homem de tanta personalidade que essa personalidade transparecia. Mas isso não era ruim, pelo contrário, ele dava essa personalidade ao personagem. Ele tinha uma capacidade de... uma teatralidade muito boa. A teatralidade é uma coisa muito positiva. Não é a artificialidade. O que a gente procura no bom ator é a verdade. E se o teatro não acontece na minha frente, naquele momento, aquele momento é o que eu estou vendo aquele personagem, é o que eu estou vendo aquela pessoa, aquele fato acontecer, eu não acredito. Então, o Paulo não. O Paulo era presente. Ele tinha extrema verdade no que fazia e no que dizia. Executemos, pois, nosso dever histórico pressionando o presidente no sentido de exterminar Vieira e seus agentes ramificados por todos os cantos de Eldorado. Anselmo, todo mundo pensa que o Paulo Otran é paulista. Na verdade, ele é paulista, porque ele se formou na Faculdade Nacional de Direito, lá do lado de São Francisco, a carreira dele é de São Paulo, mas ele nasceu aqui no Rio de Janeiro. A primeira peça dele que eu vi foi My Fair Lady. Ah, que maravilha. Olha, eu só tive o prazer de assistir uma peça do Paulo Otran, foi em 84, 85, no antigo Teatro Manchete, foi a peça A Morte do Cacheiro Viajante, do Arthur Miller. E eu me lembro bem, me lembro bem não só porque isso foi uma peça marcante, ele trabalhou magnificamente, mas também porque eu fiquei impressionado com aquele texto onde mostra a velhice, a apresentadoria, as dificuldades de sobreviver na velhice. e tal, e foi impactante mesmo. Tanto que logo depois, dia depois, eu resolvi abrir uma cardineta de poupança. Eu tinha 35 anos, mais ou menos. De vez em quando, eles interrompiam as historinhas e entravam os anúncios para vender mercadoria, assim como produto para cabelo. A finalidade era encontrar quem quisesse comprar o que foi anunciado, porque com parte do dinheiro da venda do produto anunciado, pagava-se para passar os tais anúncios. E com parte do dinheiro dos anúncios, pagava-se para a feição das tais historinhas. Mas eles faziam umas historinhas tão bem feitas que quem olhasse assim pensava que a finalidade de tudo eram as historinhas. A meu lado, esse grande diretor brasileiro, essa personalidade do mundo artístico, João Falcão. Tudo bem? Tudo bom, Anselmo? Prazer enorme. Olha aqui. Fala do seu encontro com o Paulo Atran. Como é que você conheceu ele? Como é que você convenceu ele a trabalhar com você? Fale um pouco desse contato, do começo. Eu tinha acabado de chegar no Rio, há uns 15 anos, um pouco mais, assim, para morar. E a primeira peça que eu fiz no Rio foi a Dona da História, com a Marieta Severo e a André Beltrão. E aí ele foi ver e gostou muito. Ah, que legal. E aí disse, eu quero que você faça uma peça pra mim. Claro. Imagina. Imagina, mas é na hora. Só que não foi na hora, porque ele fez outras coisas. Depois que eu fizer não sei o que e tal, a gente se encontra. Aí eu também tinha uma peça com o Danine pra fazer e foi adiando. Toda vez que a gente se encontrava em alguma estreia minha ou dele, a gente falava disso. E cadê a peça? Cadê a peça? Quando é? Quando é? Vamos lá. Aí um dia eu tinha a máquina pra fazer, que era um filme que eu tinha feito a peça já, com os meninos. Era uma peça que trazia um monte de atores novos de lá, o Wagner Moura, o Lázaro Ramos, o Vladimir Brista, o Gustavo Falcão. Foi uma peça que teve uma repercussão muito grande. Só tinha fera mesmo, esses baianos aí. Só tinha fera, tudo desconhecido ainda. E aí, eu resolvi fazer um filme dessa história, A Máquina. Porque aqui é de ficar tudo sem nada, se eu posso inventar o que eu quiser. E saiu inventando. Primeiro Deus inventou? O tempo, que era pra ter tempo de inventar o resto. Em seguida? Em seguida inventou o céu, que era pra ter onde morar. E como o céu tem que ficar em cima de alguma coisa... Deus inventou? Inventou a terra pra botar por debaixo. Aí Deus pensou. A terra vai ficar assim, só com o céu em cima e sem nada por baixo não, é? Aí... Ele pegou o inferno e botou debaixo da terra. A maior parte do cinema é uma coisa que você espera muito pra rodar, se espera muito. E eram as melhores partes, porque a gente sentava esperando que montasse luz, que montasse os equipamentos, os cenários, todos os carrinhos, as coisas. E aí ele contava histórias muito boas, histórias de Tônia Carreiro, histórias de Bibi Ferreira, do Homem de la Mancha. Eu já tive pontos de contato com vários personagens que eu fiz. Quando eu inaugurei aqui o Teatro Bloch, por exemplo, Adolfo Bloch, já que estamos perto do Don Quixote, aqui também representado pela Agostinelli, eu fiz o Homem de la Mancha, o Don Quixote. E acho que todo mundo tem um pouco de Don Quixote. O Homem de la Mancha, ele conseguiu dar, valorizar tanto as palavras, por exemplo, o Sonho Impossível, que eu canto um pedacinho aqui nesse show, o Sonho Impossível, que é tão belo, que tem uma letra divina, com aquela música, com aquela orquestra por trás, ele ia direitinho na métrica, perfeito, não saía nem um minuto do tempo. Muito bom e com aquela dicção linda, com aquela voz bonita. E aquele homem belíssimo, ele ficava lindo de Don Quixote. O Sonho ficava lindo de qualquer maneira. No My Fair Lady, quando eu descia e que eu via pela primeira vez Smoking, no ensaio geral eu parei só para olhar e dizer, Ô, Paulo, você está lindo. Era muito elegante. Paulo era assim, uma pessoa talentosíssima, um excelente ator, vaidosíssimo como todo autor. Então, Sassaricano foi uma novela que, em Guerra do Sexo, ele e Fernanda eram absolutos. Eles fizeram muito sucesso. Não tinha lugar para ninguém. Não tinha lugar para ninguém, apesar de você ter Tarcísio, Glória, todo mundo fazia sucesso, mas a novela era uma novela de Paulo Autran, fazendo o Montenegro. Sassaricano, outros personagens fizeram sucesso, como o personagem da Cristina Pereira, que fazia a... 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 como é que se chama? Fedora, junto com o Diogo Vilela, a Cláudia Raia, que fez um grande sucesso fazendo a Tancinha. Então, a novela se espalhou um pouco, né? E não foi uma novela do Paulo Autran. Isso deixou meio magoado. Então, quando terminou a novela, ele foi para a Veja, não sei se você estava lá nessa época, devia estar, e ele deu uma matéria onde ele fala que televisão só tinha imbecil, que televisão era uma coisa para a gentalha, que ele não ia fazer mais, mas tudo isso de medo de que falassem, entendeu? Quando a novela terminasse, ele não tomou conta da novela. Porque o Paulo era um ator de teatro, né? Ele fazia questão de ser um ator de teatro. Me lembro de Liberdade, Liberdade, que ele fala, sou um homem de teatro. Sempre fui, sempre serei um homem de teatro. Com a voz e com a voz. Aquele que dedica a sua vida a esses métodos de tablado é um homem de teatro. Eu tenho feito uma coleção de textos e de personagens, todos eles muito importantes na história do teatro universal. Eu já fiz Macbeth, já fiz Coriolano, já fiz Othello, já fiz o rei Creon, já fiz Adipo Rei. Então, é muito difícil estabelecer um grau de importância entre esses personagens. Então, eu não posso dizer que um deles é mais importante do que o outro. Todos eles são grandes criações na dramaturgia universal. Depois, em Liberdade, Liberdade, uma coisa que mostra dele é a versatilidade. Porque Liberdade, Liberdade tem textos do Brecht, tem poemas. Ele fazia todos os gêneros e fazia sempre bem. Naturalmente, alguns dos senhores estarão pensando que a Liberdade não existe. É apenas uma figura mitológica, uma pura criação da imaginação dos homens. Mas eu garanto que a Liberdade existe. Não só existe, como é de concreto e cobre e tem 100 metros de altura. Ele fez também muita comédia. Ele fez Pato com Laranja, não sei o que, boi, boi, sei lá, umas coisas assim. Ele fazia qualquer coisa? Fazia de tudo? Fazia. Eu vi Pato com Laranja, que foi a peça que estreou o Teatro Vila Lobos. E vi esse estreando com Paulo e Marília, fazendo Pato com Laranja, o reencontro dele com o Tcheli, com quem ele tinha tido companhia. Tônia, ele, junto com o Tcheli. E o Tcheli voltou ao Brasil para dirigir o Paulo em Pato com Laranja. Era muito divertido. Depois de fazer tantos textos de uma grande importância, com mensagens, tantos textos sérios, a última peça que eu fiz antes desta foi Morte do Castelo Viajante, do Arthur Miller, uma tragédia do século XX. Direção da Flávia, eu estava com vontade de fazer uma comédia, uma comédia leve, ligeira, uma comédia em que eu pudesse rir e em que a plateia risse muito. E escolhi, por isso, Pato com Laranja. O meu contato maior com ele era em Camarins. Tanto de espetáculo dele, que eu ia cumprimentá-lo, como no seu último espetáculo, o último que ele fez, é o Avarento, direção do Felipe, que ele fazia lindamente, quanto nos meus espetáculos. Era muito honroso. O Paulo ia aos Camarins e, quando ele gostava, ele ficava falando e não dizia só gostei ou não gostei. Ele ficava falando do espetáculo, dizendo coisas. Não passava uma sessão sem que ele entrasse no Camarim para desejar boa sorte. Aquela outra palavra que a gente diz sempre no teatro. E ele vinha e dizia sempre, e era carinhoso, e dizia às vezes, cantou hoje melhor do que ontem, hein? Quer dizer que ontem estava pior? Não, eu quis dizer que estava melhor. É a brincadeira que existe no palco. Mas o Paulo era uma pessoa bem-humorada, educadíssima. Mas sabe como é que ele comia, não sabe? Não. Então, vou mostrar para você. Prato. Estamos à mesa, que é o prato. O cigarro, nesta mão. O garfo, nesta. O garfo, uma baforada, e o garfo e uma baforada. Assim que eu vi a última vez que jantamos juntos aqui em São Paulo. Não foi muito bom. Que justamente se ele tivesse fumado menos, ele estando agora, estaria aqui conosco. Paulo Altran morreu no dia 12 de outubro de 2007, aos 85 anos de idade, vítima de câncer de pulmão e enfisema pulmonar. Seu corpo foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e cremado no crematório da Vila Alpina. Olha aqui, você já falou um milhão de vezes sobre isso. Mas fala da cena lá do pastelão, dessa cena que definitivamente ficou na história da televisão brasileira. Fala, conta detalhes. Foi assim, quando eu fui fazer a cena, eu escrevi, apresentei para eles, eles acharam a cena muito divertida, porque é uma cena de teatro. É uma cena que está desenvolvida com toda a elegância, porque ela é... As pessoas fazem, ah, você me atirou o café? Então eu não vou poder deixar de te dar o leite. E atira e volta, entendeu? E não é... Ela não chega ao misteria. Ela vai sempre mantendo uma educação inglesa. Aí que está a graça da cena. Mas enfim, então quando a cena foi feita, o Paulo só fez uma exigência. Eu vou gravar uma vez só. Se deu certo, deu, porque eu não vou ficar tomando banho para gravar. Porque, claro, você grava aqui, atirou a torta, ah, não deu certo, vai voltar. Toma banho, volta, troca roupa, não sei o que faz de novo a cena. Ele falou, não, a Fernanda, a mesma coisa. Então eles sentaram ali, o Jorge Fernando foi quem dirigiu, o estúdio inteiro, todos os atores... Estava. Todos os atores da novela foram lá, porque quando eles leram no capítulo, eles falaram, meu Deus. Ninguém vai fazer isso. Eles falaram, eles não vão fazer isso, eles não vão ter coragem de fazer isso. O Paulo não vai aceitar fazer isso, porque os atores, é meio separado, né? Cada um recebe o seu núcleo, ele não vai conseguir fazer isso, ele não vai fazer isso, ele não vai querer fazer isso. A Fernanda também não vai aceitar. Então foi todo mundo ver como ia ser a história. para ver onde é que o bicho ia pegar ali, né? Ia pegar, é. Aí eles desceram todos, ficaram ali, quando a cena começou, ficou aquele silêncio, e eles foram, foram, e foi uma maravilha. Muito bem, eu espero que isto me sirva de lição. A senhora não espera que eu fique com esta xícara de café na cara sem tomar uma atitude, não é? Segundo suas palavras, o senhor iria demitir as minhas queridas funcionárias. Sim, mas isso vai ser depois. Depois do quê? que eu vou tirar esta xícara de café na sua cara. Não, o senhor não teria coragem. Não? Não. Não, o senhor não teria coragem. 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 O que é isso?